E aí galera, sejam bem-vindos ao canal DUB Miniaturas, eu sou Murilo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje recebemos o Banco da Saveiro, então fique com o vídeo. E aí galera, recebemos aqui os bancos da Saveiro, eu vou tirar o pacote, eu vou abrir ele e vou mostrar para vocês quais são os bancos que chegaram para o projeto da Saveiro. Vamos cortar aqui, para abrir, eu vou mostrar aqui para vocês, para ver o que é, o banco, tirar aqui, Going outside aqui, vamos abrir o seremos aqui. É esse plástico, pra cacete. Ah, são os bancos São os bancos de Mercedes Chegaram para o nosso projeto da sabedoria E aqui E aqui para vocês Banco top, galera Banquinho de Mercedes Top Vou abrir aqui a outra Para a gente ver E aí, galera Estou abrindo aqui O pacote dos bancos Da Mercedes Vou mostrar aqui da outra O pacote dos bancos Top Para a Mercedes Da Mercedes, né? Então é isso, galera Fique agora com o vídeo desse banco E daqui a pouco estamos instalando ela na sabedoria Tamo junto Tire de ver o que você quer me ser Tire de ver o que você quer me ser Tire de ver o que você quer me ser Tire de ver o que você quer me ser Também Tire de ver Transcrição e Legendas Pedro Negri